Oi gente, tudo bem? No vlog de hoje eu vou cozinhar com vocês, são 3 horas da tarde, eu não almocei ainda. Aí é que hoje, gente, eu acordei com dor de cabeça, descansei pra ver se eu melhorava, vou tomar remedinho, tomei chá e vou almoçar tarde também, por isso que eu tava meio enjoada, dor de cabeça, a gente é muito ruim, né? Dor de cabeça, mas agora eu já tô ótima, já passou tudo e tá começando a me dar fome. Aí eu falei, nossa, vou preparar uma coisa assim bem rápido, eu tenho marmita na geladeira, mas a cabeçuda esqueceu de tirar do freezer ontem. Que marmita, gente, é o seguinte, ela é deliciosa, maravilhosa, quando você tira do freezer um dia antes, coloca na geladeira e deixa ela descongelando na geladeira. Quando você tira do freezer, esquenta direto no micro-ondas, fica com aguinha, o gosto é estranho, então não é legal. Então como eu esqueci de tirar minha marmitinha ontem, então agora eu vou improvisar o almoço rapidão, mas também não é porque vai ser rápido que vai ser de qualquer jeito, vai ser, tem que ser uma coisa gostosa. Então é o seguinte, gente, eu quero rápido, gostoso e saudável. Então o que que eu pensei? Eu tenho em casa um pouco do fene integral, tenho um pouco do parafuso integral, pensei em alguma coisa usando milho no vapor, amo milho no vapor, gente. Pensei em um atum ao natural, light, o que mais? Vou usar meu temperinho natural, que eu já ensinei e vocês vão fazer. Tenho já aqui salsinha, tenho um molho de tomate na geladeira. Então a primeira coisa é colocar água aqui pra ferver, vou colocar água do macarrão pra ferver. Só ainda não decidir entre qual dos dois que eu vou fazer. O lascou-se, porque eu não tenho abridor de lata e ó... Ai gente... Eu não consigo abrir com a faca? Vou tentar. Ai gente, desencana do milho... Nossa, mas eu tô com muita vontade do milho... Será que nada? Não me queima, eu joguei fora e tava feio. Ai eu falei, não, vou jogar fora que eu vou comprar um novo. Que saco, eu nem me atentei nisso na hora que eu comprei. Mas todas as latinhas já vem aquele negócio, né? Será que é abridor de vinho? Abre a lata! Vamos ver. Ai gente... Não sei nem como é que faz, esperei. Não, eu acho que vai dar certo. Tô rodando aqui. Então foi uma boa ideia e a água aqui já ferveu. Eu vou fazer uma mescla... Uma mescla... Dos dois macarrões. Ó, vou colocar uma mão desse... E uma mão... Desse. Gente! Vou abrir com a faca! Consegui fazer até um furo! Ó! Ó gente, consegui fazer um furo! Agora acho que é só andar. E tá dando! Aqui ó... Ai, precisava só mais um pouco. Pera, agora vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Deu! Caracas! Eu abri! Ai, que legal! Ai, que legal! O Brasil esperava que eu ia conseguir! Ai, que legal! Eu abri! Ai! Ai, gente, ó! Meus equipamentos... Isso! Isso! E isso! Ai, que legal! Ai! Então agora vamos lá gente! Mão na massa! Seguinte! É... Macarrãozinho aqui! Já cozinhou! Agora eu vou fazer, calma que eu tô pensando tudo, tudo a gosto Ó, espinafre, vou lavar o espinafre, a salsinha já está lavada Vou usar também o sol Gente, então ó, já lavei E agora eu vou deixar o espinafre aqui de molho no higienizador de legumes Toda vez que eu faço algum legume, eu lavo e deixo ele de molho no higienizador Então agora eu vou picar a salsinha Vou picar agora, gente, o alho Vou colocar o alho aqui no processador Que eu amo o jeito que o alho fica picado no processador Nossa, eu adoro, adoro Ó, ele fica bem picadinho, né? Agora eu vou tirar, vou descartar a água aqui do macadão Porque agora eu vou dourar o alho no óleo de coco na mesma panela Uma colherzinha do óleo de coco Em dias frios, óleo de coco fica durinho mesmo, tá gente? É normal Então, ó, se você não tá muito acostumada ou acostumado a comprar óleo de coco E do nada o seu óleo de coco... Aqui, mas pra cá Ficou durinho? Não se preocupa não É normal Vou colocar agora o alho Fogo baixo, tá gente? E eu vou colocar aqui junto o meu temperinho verde, tá? Vou colocar agora o espinafre Já deu 15 minutinhos Ficou de molho Vou colocar o espinafre Vamos mexer Um pouquinho abaixo E eu vou jogar aqui o meu sal de ervas Que eu já ensinei Bom, gente Vou deixar aqui um pouquinho Já, já Vou colocar o atum Atum, gente Eu adoro tirar a aguinha dele, tá? Não sei se todo mundo tem esse costume de fazer isso Mas eu gosto de tirar a aguinha É... Que maravilha Ai... Meu querido, meu querido, meu querido Maravilha, que muito feliz, gente Aqui, ó Agora eu vou colocar o atum Vou colocar o milho Deixar pegar esse gostinho Coisinha de uns dois minutinhos É só pegar o gostinho mesmo Ai, gente E eu vou colocar também pimenta Que eu amo pimenta Ai, colocando temperinhos Que eu amo Ai, gente Eu amo Chloe Não gosto de estar ruim de sair Amo, 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 amo Chloe Açafrão, amo Açafrão E vou colocar O molho de tomate Tá ótimo de sal Vou deixar aqui Um pouquinho Fogo baixo Hum... Eu não vou colocar O macarrão aqui dentro Eu vou jogar Acho que em cima do macarrão Pra ficar mais gostoso, né? Aqui no meu macarrãozinho Eu vou jogar em cima dele O meu sal de ervas E o azeite Aqui nele E depois eu jogo o molho Ai... Ai, fica louco Vou jogar agora aqui, ó O meu salzinho de ervas Vou jogar também Um fiozinho de azeite Maravilhoso E vou deixar ele aqui quietinho Esse molho Acho que já está pronto, hein? Ai, tá super pronto Vou desligar Desliguei aqui Agora eu vou jogar a salsinha Eu sempre jogo a salsinha Depois que eu desligo o fio, gente Sempre, sempre, sempre Agora eu vou mexer Vou jogar agora Umas folhinhas de manjericão As folhinhas inteiras mesmo Não piquei Não cortei Não fiz nada Vou mexer aqui, ó Ai, que delícia, gente Maravilha Vou montar o prato agora Vou colocar agora o macarrão, gente E aqui em cima do macarrão, gente O meu molho Delicioso E agora eu vou colocar aqui um pouquinho de queijo brie Que eu piquei Que delícia Ai, pode jogar um parmesão também Queijo parmesão Ai, pra deixar o nosso prato bem lindo Vamos colocar essa folhinha Pra finalizar Um azeitinho, gente Super opcional, tá? É que eu gosto muito de azeite E agora, ó Um toque de orégano Tá aí, ó Um almoço improvisado Que não foi planejado Mas nem por isso que precisa ser sem graça Ser ruim Olha só Que delícia Agora A melhor parte Que é comer Ficou bom Gente Esse almoço improvisado Rápido Sem planejamento E com uma lata de milho Que foi aberta No improviso Está aprovado Ai, tá muito bom, gente Não se esqueça de se inscrever no canal De clicar em curtir No YouTube Agora só manda vídeo assim Pra pessoa que interage Então que curte Que escreve comentários Um beijo imenso pra vocês, gente Até o próximo vídeo Tchau